Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês quais são algumas das atitudes que o nosso queridinho Nubank está tomando diante da pandemia do Covid-19. Pois é, muitas pessoas ficaram na dúvida, será que o Nubank vai fazer alguma coisa? Quais são as atitudes que o nosso querido Roxinho está tomando? E para começar, assim que tudo começou, eles já mandaram todos os seus colaboradores para trabalhar em casa, ou seja, eles se preocuparam muito primeiramente com os colaboradores. Porque sim, porque tem essa importância realmente, é como uma frase que eles mesmo utilizaram no avião, primeiro você vai pensar em colocar a máscara em você para depois poder ajudar outras pessoas. Então foi o que eles fizeram. Nesse primeiro momento eles mandaram 100% dos seus colaboradores para trabalhar em sistema de home office. Inclusive, olha só, eles estão mandando cadeiras de escritório para casa dos colaboradores, para os Nubankers, porque tem alguns que não tem, estão contratando internet mais veloz para auxiliar e todo o trabalho está sendo feito de forma remota. Então todos os colaboradores do nosso queridinho Nubank estão trabalhando em sistema de home office. Para começar, além disso, houve um direcionamento de 20 milhões de verba de marketing que seriam utilizadas para dois meses e além disso mais alguns ganhos de eficiência que somam cerca de 20 milhões de reais que eles estão guardando e direcionando para auxiliar as pessoas nesse momento. E eu vou dizer para vocês como é que eles estão fazendo esse auxílio, tá gente? Veja alguns dos serviços oferecidos. Primeiro, os clientes que tiverem dificuldades em pagar as suas contas devem entrar em contato com o atendimento do Nubank para que eles possam ajudar com relação a isso. Só que vocês precisam entender que eles estão fazendo isso totalmente de forma personalizada, porque cada caso é um caso. Tem gente que vai ter empréstimo, tem gente que não tem, tem gente que já estava em atraso antes disso tudo começar. Então eles estão fazendo o possível para resolver cada um dos problemas, porque realmente é algo muito personalizado. E o que acontece? Ah, o cliente, eles inclusive analisam, ah, a pessoa não está recebendo uma renda nesse momento, como é que tem sido isso? Então eles analisam tudo isso e olha que bacana, gente, o atendimento, se eles perceberem qualquer atitude relacionada a, por exemplo, doença, ou sintomas de depressão ou de solidão ou de qualquer outra coisa, existem outros serviços que estão sendo oferecidos e isso é muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses serviços. Esses serviços, eles são exclusivamente para quem entrar em contato com o atendimento, então eles não vão entrar em contato com cada cliente. Se você que está me assistindo está com dificuldades de pagar a sua fatura ou algo do tipo, também mais para frente eu vou falar sobre o parcelamento da sua fatura, tá? Mas antes eles estão, entra em contato com o Nubank para tentar resolver o seu problema. Eles estão sendo muito compreensivos, atenciosos e estão fazendo o possível para ajudar os clientes. Então isso é muito bacana, um troféu joinha para o nosso querido Nubank. Então como eu estava falando para vocês, eles estão oferecendo alguns serviços para quem entra em contato com o atendimento. E se eles percebem que existe essa necessidade, você pode conseguir esse serviço, tá? Como por exemplo, o auxílio médico. Olha que bacana, gente. O auxílio libanês, que é um hospital referência. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, se não conhece o hospital, já ouviu falar na TV, enfim, né? É um hospital muito conhecido. E ele possui uma plataforma de agendamento de consultas médicas de forma remota, ou seja, é uma consulta online, né? Eles solicitam atendimento via vídeo com algum médico. O Nubank pode disponibilizar vouchers, que são aqueles códigos, para agendar uma consulta sem custo direto na plataforma do hospital. Então, isso é muito legal. O sírio libanês disponibilizou gratuitamente mil consultas. Então, o hospital também fez a sua parte para os clientes do Nubank, né? E o Nubank ainda irá usar a verba que reuniu para poder continuar oferecendo esse serviço. Então, se você sentir a necessidade de uma consulta médica online com o hospital sírio libanês, basta entrar em contato com o atendimento do Nubank, tá? Também tem a questão do auxílio emocional. Se eles sentirem solidão ou qualquer outra coisa, inclusive eles se ofereceram. Você precisa de médico? Fale conosco. Você está se sentindo sozinho, com depressão? Fale conosco. Eles realmente se ofereceram. Então, se você precisar de algum desses serviços, como eu falei, eles não vão entrar em contato com todos os clientes para ver quem precisa. Mas se você sentir a necessidade, basta mandar uma mensagem para o atendimento, ok? Isso é muito bacana, gente. Essa questão de auxílio emocional é o Zen Club. É uma plataforma que conecta terapeutas, psicólogos, psicanalistas e outros especialistas e os seus pacientes. Também é feita a consulta através de uma videochamada, né? Com hora marcada também. O atendimento do Nubank pode, de acordo com a situação, disponibilizar vouchers para que clientes utilizem uma consulta nessa plataforma sem custo, tá? Com esse voucher, basta acessar a Zen Club e escolher um profissional de acordo com os horários disponíveis. Eu achei isso também fantástico. Também tem o auxílio para pets, que é só para São Paulo e Rio de Janeiro. A Zenal é um app de delivery de pet shop, né? E o atendimento do Nubank pode disponibilizar vouchers e até R$100 de desconto em compras nesse aplicativo. Funciona apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Mas também já é uma ótima opção. Além disso, tem a questão do parcelamento da fatura. Muita gente começou a entrar em pânico quando viu as faturas vencendo e sem saber o que fazer. E realmente, o Nubank tem que entender que se ele não fizesse nada, iria aumentar o número de inadimplentes. Porque muita gente não tem dinheiro para pagar a bendita da fatura, né? Então, eles estão oferecendo o parcelamento da fatura para os clientes do cartão de crédito, né? Basta entrar lá no aplicativo para fazer esse parcelamento em até 12 vezes. Os juros é de 1,9% ao mês. É um juro baixo, gente. É um juro que eles precisam, querendo ou não, né? Porque eles estão deixando de receber agora e vão receber mais para frente. Mas foi a opção que eles encontraram para ajudar os clientes. E essa opção vale para quem não estiver com atraso. Então, é importante que você não esteja com atraso. Basta acessar o aplicativo e fazer, então, esse parcelamento por lá. E, gente, se vocês estiverem com dificuldade ou precisando de algum desses auxílios que eu falei para vocês, basta entrar em contato com o atendimento do Nubank. Eu tenho uma admiração incrível pelo Nubank, principalmente pela questão do atendimento. E ele sempre, por mais que seja um banco online, você se sente muito mais bem atendido do que num banco presencial, por exemplo. Então, assim, não hesitem em entrar em contato com eles. Inclusive, se vocês estiverem com dificuldade de pagar a sua fatura ou se vocês estiverem com atrasos, tá, gente? Então, basta entrar em contato que eu tenho certeza que você será bem atendido e eles vão te ajudar, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se cuidem. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.